Vale muito a pena você estar fazendo essa maravilha, gente, para o seu face-venda, pessoal. Olha só como fica bonito esse salgado. Olha só, gente. Eita, pai! Olá, pessoal, beleza? Vem que vem salgado, que delícia. Hoje eu vou estar trazendo aí dois modelinhos de salgado de salsicha para você, para o seu face-venda, gente. Então já vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a bater a meta de 50 mil inscritos, gente. Gente, nosso canal caiu muito de visualização no período que eu fiquei doente e não pude gravar vídeo. Então eu conto com a ajuda de vocês aí para a gente estar alavancando aí as nossas visualizações. Então, gente, por favor aí, curte, comenta, compartilha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e está te ajudando. E se eu te ajudei de alguma forma, eu tenho certeza que o Papai do Céu vai tocar no seu coração para você me ajudar também. Tá bom, pessoal? Então, sem mais demora, pessoal, vamos para o vídeo? Vem que vem salgado, que delícia. Vejo vocês lá, pessoal. Tchau, tchau! Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente, depois da nossa apresentação, para mais uma vídeo-aula, tá bom, pessoal? Vamos aqui, começar aqui, ó, direto com a nossa massa básica, nossa massa padrão. Ela serve para pizza, mini pizza, salgados assados. Se você quiser fritar essa massa também serve, serve para fazer pão de massa fina. Gente, é uma massa muito boa aí, que vale a pena você estar aprendendo aí. Ó, vamos começar aqui, ó, com uma colher de sal. Cinco colheres de açúcar, vai estar tudo na descrição em gramas para vocês. Vamos entrar, gente, com duas colheres de sopa de fermento para pão seco, tá? Dá dois sachês daquele que vende aí na padaria, supermercado. fermento para pão, tá, pessoal? E aqui, 500 ml de água, gente. Vai ter farinha que vai pedir menos águas, e vai ter farinha também que vai pedir mais água, tá, gente? Então, depende muito da farinha que você está usando. Minha água aqui está em temperatura ambiente, tá? Já vamos entrar aqui também com 100 ml de óleo. Gente, se alguém me chamar aqui, pessoal, porque eu estou no meu face-venda, eu vou ter que dar uma paradinha, tá, para depois estar retornando com o vídeo, tá bom? 100 ml de óleo. Vamos estar entrando também com 40 gramas de margarina. Tá meia colherzinha, praticamente, aqui. Até menos. Dá mais uma mexidinha aqui. Ó, vamos entrar com o ovo. Gente, abre o ovo fora aí da sua massa, porque eu já perdi duas massas abrindo direto, eu abria direto, o ovo está vindo muito podre. Então, sei o que está acontecendo. O ovo não está vindo muito legal, não, tá? Gente, essa mistura aqui é para 1 kg de trigo. Se você for fazer meia massa, 500 gramas de trigo, você coloca aí tudo pela metade, menos o ovo, tá bom? O ovo continua sendo 1. Aqui nós temos aqui 1 kg de trigo. Gente, escureceu muito a minha câmera. 1 kg de trigo. Dica do trigo, sempre, gente, farinha para pastel ou farinha premium. Tá bom? O que agora é mexer, ó, pessoal? Gente, se Deus quiser, aí lá para março, eu vou estar comprando um celular melhor para a gente poder estar fazendo a videoaula aí sem essa escuridão que dá de repente aí, tá bom, pessoal? O meu celular é um pouco antigo, aí não dá. Vai fazer... Aí fica escurecendo. Gente, aqui, ó, eu vou estar aqui misturando ela, ó. Aí misturei com a colher ali, não dá mais. Tá? Vou estar misturando aqui, ó. Até ela desgrudar na minha bancada. Desgrudou, vamos direto para a bancada. Na bancada, ó, pessoal, já está desgrudando, ó. Na bancada, gente, essa massa você não precisa estar sovando muito. Pode sovar ela aí entre 3 minutos e meio, 4 minutos, até ela dar o ponto. Eu vou sovar ela aqui e volto para mostrar o ponto para vocês. Acabando aqui, pessoal, ó, de dar o ponto na massa, vocês podem ver, ó, não gruda mais na bancada, não gruda mais na minha mão, ó. Então, gente, o ponto é esse aqui, ó. Vendo? Não está mais grudando, ó. Está uma massa bem molinha, bem gostosa para trabalhar, ó. O que eu vou fazer, gente? Vou farinhar aqui, como sempre eu falo para vocês, ó. Vou botar no meu saquinho, porque eu não tenho tempo para marcar o tempo. Ó, botei aqui no saquinho, ó. Vou dar um espaço e vou deixar ela fermentar. O espaço aqui eu sei que ela está boa para trabalhar. E a gente volta para poder dar continuidade ao vídeo. Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente, ó. Passando aqui, só para mostrar o recheio de hoje. Nós vamos estar usando aqui, ó, salsicha, mussarela ralada e esse requeijão aqui, gente. Esse aqui é o que eu uso. Se você tiver outra preferência aí, show de bola. Mas esse aqui é o mais baratinho que eu achei. Um melhorzinho, né? De uso comercial. Ele sai de caixas lá no Seasa, gente. Muita gente compra ele. Muita pessoa que fabrica salgado trabalha com esse aqui. Tá bom? Então, mas se você usar o outro, não tem problema nenhum. Tá, gente? Daqui a pouquinho eu volto aí para a gente poder estar dando continuidade ao nosso vídeo. Tá bom? Recheio de hoje. Já vai separando aí. Deixa separadinho. E daqui a pouquinho a gente volta, gente. Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente. Nossa massa já fermentou. Já botei um pouquinho de farinha aqui. Gente, como vocês sabem aí, esse aqui é o meu face-venda, tá, pessoal? Eu faço sempre um pouco salgado de cada um. Tá? Para que eu possa ter variedade, pessoal. Esse passo aqui, muita gente ignora. Mas eu falo para vocês. É um dos passos importantes aí. Seu salgado não está murchando depois. Então, vale a pena você seguir todo o passo a passo, todo o conteúdo. Se você achar que o vídeo está um pouco rápido, coloque um 2x, coloque um pouco mais rápido aí. Tá bom? Mas não perde o conteúdo, tá, pessoal? Aqui a gente vai fazer o quê, gente? Cortar a nossa massa. Meu salgado de lanchonete é de 85 a 90 gramas de massa. Esse aqui eu vou cortar com 85, ó. Tudo vai depender muito do recheio. Ó, vou aqui, ó. Esse tic-tac que vocês estão ouvindo aí, pessoal, o forno que está aqui atrás da máquina, atrás do celular, ó. Acabou de fazer um plin aí porque meu salgado está lá, tá bom? Estou trabalhando, pessoal. Fazendo aqui a aula e trabalhando. Gente, vamos voltar ela, ó, para o estado original dela, sem fermentação. Ela vai ficar uma bolinha assim, ó. Vamos estar reservando, pessoal. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. De 85 a 90 gramas. Ó. Esse aqui está com 85, ó. Você pode fazer assim, gente. Ó. Ela vai ficar assim. Ou você pode estar passando ela entre os dedos, ó. Vou fazer devagar para vocês verem, ó. Ela vai ficar assim. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer isso com a minha massa toda e vou estar colocando um paninho aqui em cima delas, tá? 10 minutos, pessoal. Conta 10 minutos e já pode modelar o seu salgado, tá bom? Eu vou fazer aqui com a minha massa aqui toda. Quando eu estiver faltando ali os 6 salgados, que é da nossa videoaula de hoje, eu vou estar voltando aí para a gente poder estar dando seguimento à videoaula, tá bom? Então, pessoal, estamos de volta, gente. Eu já fiz uma ali, tá? Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse modelo, no primeiro modelo que eu vou estar fazendo, porque ele é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Então, preste um pouquinho de atenção aí, tá? Gente, se você está comigo até agora, já vai curtindo, comentando, compartilhando, gente. Fala aí, dá dica de vídeo para a gente o que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Se você quer nos ajudar, seja um membro aí do nosso canal, tá? Do clube do canal. Eu estou planejando coisas boas agora para fevereiro, tá? Se você quiser nos ajudar, também pode mandar um super valeu aí, que é um super chat, tá? Ou você pode também fazer uma doação para o canal, gente, pode ser qualquer valor aí para estar ajudando a gente a estar comprando aí o material para nossas videoaulas, tá bom? Porque a nossa visualização caiu um pouco, porque eu estive doente, então a visualização caiu um pouquinho, né? Eu comprava o material com o dinheiro do YouTube, porém aí está bem fraquinho aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar tudo aí na descrição aí, quem puder ajudar de coração aí. Muito obrigado. Gente, aqui, ó, vou fazer o quê, pessoal? Já vou pegar aqui a salsicha, ó, e vou estar colocando ela aqui, ó. Lembrando, pessoal, se alguém chamar aqui, eu vou dar um pausezinho rápido, tá? E já volto. Ó, coloquei aqui, gente, ó, a salsicha aqui dentro, e vou apertar ela aqui, ó, tá bom? Ó, e vou pegá-la aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar com o auxílio de uma tesoura, de uma tesoura, desculpa, com o auxílio de uma faca, ó, e vou estar cortando ela em quatro gomos, gente, ó. Quatro gomos. Quatro gominho. Tá? Cortei em quatro gominho, gente, ó. Tá vendo aqui? Certifique-se de cortar a salsicha, não cortar a massa embaixo, tá, pessoal? Isso é importante, ó. Tá? E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó, ó, vou tentar fazer pro lado de cá pra vocês verem, ó. Ó, vou pegar aqui, ó, e já vou, ó, dobrar ela aqui, ó, gente. Vou pegar, ó, vou dobrar, passar por cima, e vou trazer pra cá, ó. Sendo que todas elas, pessoal, tem que ficar pra cima, ó, ó. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui a... Vou mostrar pra vocês, ó. Eles vão ter que ficar assim, pessoal, ó. Ó, tipo um spinner, tá? Ó. Eles vão ficar pra cima. É porque a oposição que eu fiz aqui, gente, não me favorece. Porém, favorece vocês pra poder tá vendo. Viu, ó? Vou dar uma ajeitada aqui no tabuleiro. Ó, vamos ficar fazendo aqui mais um. Pra sair melhorzinho aqui, de uma forma que dê pra vocês verem legal, pessoal. Ó. Abrir aqui a massa. Só o suficiente pra poder tá enrolando a salsicha, ó. Peguei a salsicha aqui, ó. Enrolei ela. Dei apertadinha pra fechar ela, pra não soltar, ó. Então eu vou cortar a salsicha, gente. Ó. Quatro gominho. Ó, quatro gombo. Tá, pessoal? O que eu falei? Corta a salsicha, mas não corta a massa na parte de baixo. Tá, gente? Ó. E vou pegar aqui, ó. Só vou tá virando ela, gente. Ó. Vou pegar essas duas pontas aqui. Uma por baixo, outra por cima, ó. Ó. E pronto, gente. É isso aqui, ó. Tá? Ó. Como ele vai ficar. Tá vendo? Gente, eu tô fazendo três modelos de cada um. Tá? Agora aqui, gente. É o outro modelo. Tá? Você só vai enrolar a salsicha, pessoal. Porque o... 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 O tchan, né? Que é o segredo aí. Vai tá na hora de botar pra assar. Tá bom? É isso aqui, ó, gente. Só vai enrolar aqui, ó. Enrolou. E pronto, gente. Só isso aqui. São ideias aí pra você tá fazendo salgado de salsicha. Ó. Só não vai ficar assim, gente. Só isso. Tá? São ideias pra você tá fazendo salgado de salsicha aí. Pro seu face-venda, pessoal. Ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu tabuleiro. E aí, ó. Eu ia fazer três de cada um. Mas eu vou fazer mais um daquele, tipo spinner. Pra vocês verem legal, tá, gente? Ó. Na hora de tá... Na hora que a gente for botar pra assar, vocês vão entender tudinho que eu tô falando. Vai ficar bonito o salgado de vocês, ó. Vamos lá. Enrolei a salsicha, ó. Enrolei a salsicha. Tá? Aqui, ó. Dei uma apertadinha. Ó. Vou cortar ela em quatro, ó. Cortei em quatro. Lembrando, corta a salsicha. Não corta a massa embaixo. Tá, gente? Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? A massa embaixo não está cortada. Tá? O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui, ó. Ó. Joguei pra cá, ó. Pra trás. Ó. Vem um por cima e o outro por baixo. Ó. Ó. E eu vou ajeitando aqui a salsicha, ó. Pra ela ficar tipo um spinnerzinho. É o nome, ó. Spinner de salsicha. Aqui, gente. E assim vai ficar, ó. Tá? Vamos pra vocês verem aí, ó. Tá? Gente. E esses daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esses daqui, a gente vai estar enfeitando eles também. Tá bom? E esse daqui tem um outro truque também. Esses dois aqui de cima, né? Que é o modelo aí que eu vou fazer pra vocês. Aí, é... Tá colocando na estufa e na vitrine de vocês. Tá bom, pessoal? Agora aqui eu vou deixar eles crescer. Né? Dobrar de tamanho. E voltar pra estar enfeitando pra colocar pra assar. Tá bom, pessoal? Fica com a gente aí. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal. Estamos de volta, gente. Ó. Nosso salgado. Ele já cresceu, gente. Ó. Como vocês podem ver. Tá bom? Ó. Como ficou, gente. Bem legal. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Mas só que... Nossa câmera, ela tá sempre escurecendo, pessoal. Vocês me desculpem aí. Tá bom? Ó. Como é que eles ficaram, ó. Gente, aqui agora... Vamos dar uma enfeitada aqui no nosso salgado. Pra agregar valor, tá, pessoal? Esse salgado aqui é um salgado que eu vendo aqui a 5 reais. Tá? O salgado de salsicha. Por quê? Por ele ser um salgado barato. Tá? Vamos aqui passar o ovo, ó. Passar o ovo nele todo. Esse é um salgado barato, pessoal. Um salgado que sai bastante. Tá? Por quê? Eu aumentei o preço do meu salgado devido aí ao preço dos insumos. Então, pessoal. O que eu falo sempre pra vocês. Vai precificar o produto de vocês. Porque cada lugar é um preço. Diferente aí os produtos. Tudo vai depender de onde você compra. Tá? Uma coisa que eu falo pra vocês é pra vocês nunca comprar em mercadinho do bairro. Entendeu? A não ser o peito de frango. Que normalmente até no atacadão tá o mesmo preço do... O mesmo preço do mercado. Ó, gente, ó. Botei aqui. Já pincelei aqui o ovo. Agora, gente, ó. Vou tá botando aqui. Ó, queijo. Vou tá botando queijo por cima, ó. Pouquinho de queijo. Meu forno, gente, já tá ligado ali. Como vocês sabem, eu já tô assando salgado desde cedo. Ó. Então, meu forno tá ligado. Meu forno é elétrico da marca Sugar a 300 graus. Tá? Meu forno tá no máximo. Só uso ele no máximo. Porque eu preciso assar o salgado rápido. Gente, eu vou fazer esse aqui, ó. Primeiro, tá? Ó, e aqui agora, gente, a gente vai dar mais uma enfeitada com catupiry, ó. Ó. Vamos botar aqui assim, ó. Ó. Tá? Com requeijão, ó. Tá? Então, aqui, gente, eu tô agregando valor ao meu produto. Porque se fosse só a salsicha, tá bom? Não valeria nem 5 reais. E de tão baratinho que é a salsicha, ó. Botei aqui. Agora, gente, nós vamos fazer aqui com o outro, ó. Esse aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Ó. Tá? Ficou assim, ó. Queijo embaixo e o requeijão em cima. Agora esse aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui o meio, ó. Uma faca com estilete, gilete. O que você quiser. A gente vai abrir aqui o meio dele, tá? Até achar a salsicha. Não é pra partir a salsicha, tá bom? Só vamos achar que é a salsicha, ó. Normalmente, quando eu faço cachorro-queijo de forno, eu parto a salsicha também. Esse aqui não. A gente só vai só partir até achar a salsicha. E vamos botar queijo aqui, gente, ó. Botei queijo aqui dentro, ó. Você vai entrar no queijo. Ó. Pode apertar aí, gente. Não fica com medo do salgado, não. Tá? Você vai apertar aqui, ó. Tá? Ó. Botei queijo aqui dentro. Tá bom? E aqui agora, pessoal, eu vou com catupiry também, ó. Passando aqui. Tá bom? Ó. São dois modelinhos aí que você pode estar fazendo, tá? Que o seu faça e venda pra enfeitar a sua estufa. Ó, gente, como eles ficam. Desculpa, escureceu muito. Ó. E agora, gente, eu vou estar levando... Deixa eu mostrar isso daqui, ó. Pro forno agora. Meu forno tá a 300 graus. Gente, meu forno é elétrico da marca Sugar. Tem duas resistências. Ele trabalha o dia todo em 300 graus, pessoal. O que que eu vou fazer, ó. Vou botar ele lá na grade de baixo. Você que tem forno em casa, gente. De 280 graus pra cima, gente. Não fica com medo, não. Mas você tem que ficar de olho no seu salgado. Tá bom? É... O forno turbo com ventoinha, que tem aquela ventoinha atrás, normalmente é 160 graus, tá? Assim, 20 minutos, mais ou menos. Tá? Depende também do tempo que você tá usando o forno. Tá? Por isso que eu aconselho. Fica de olho no seu salgado, gente. Cozinha assim. Tem que ficar de olho. Tá bom? Eu vou estar levando pro forno agora. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado dessa maravilha, gente. Como é que ficou, pessoal? Então, pessoal, estamos de volta, gente. Pensa num salgado que fica bonito e gostoso, pessoal. Já fui até ali pegar um pratinho pra poder abrir essa maravilha, gente. Acabou de sair do forno, gente. O queijo ainda tá derretendo. Tá super quente. Mas eu quero pegar essa maravilha assim mesmo pra mostrar pra vocês, ó. Gente, olha só que delícia que fica. Esse salgado, esses modelinhos, gente. Olha só. Esse aqui de salsicha, pessoal. Vale muito a pena. Você tá fazendo essa maravilha para o seu faça e venda, gente. Olha só que coisa linda que fica. Minha câmera não ajuda. Olha só, gente. Deixa eu virar aqui, gente, pra você ver esses modelinhos aqui, ó. Gente, olha só como o queijo e o catupiry aí, né, o requeijão, agrega valor ao seu produto, gente. Fica uma delícia, ó. Fica muito lindo esse modelo. Vale a pena você tá fazendo para o seu faça e venda. Gente, aqui, ó. Vou tirar aqui pra gente, ó. Vou tirar esse aqui que já tá se derramando aqui. Meu Deus do céu. Que maravilha. Gente, olha só, gente. Ó. Esse modelinho como fica, pessoal. Como agrega valor. Como fica bonito na estufa, na vitrine, gente. Olha essa massa, pessoal, ó. Super fofinha. Ó. Eita, pai, ó. Que coisa linda que fica, gente. Ó. Vou botar esse aqui. Vou botar tirando aqui, ó. Esse tipo spinner. Aqui, ó. Queijo deu uma grudadinha nele, ó. Ó, gente. Como é que fica, gente. Como é que fica esse outro, ó. Eita, pai. Que coisa linda, né. Gente, vamos abrir aqui, pessoal. Ó. Vamos abrir esse aqui. Vou abrir esse aqui, ó. Ó, gente. Como é que fica, ó. Eita, pai. Que coisa linda que fica, ó. Eita. Cadê minha faquinha? Ó. Porque esse aqui tem salsicha, né, gente? Então é cortando, ó. Eita, pai, ó. Gente, olha só, pessoal. Vale muito a pena você estar fazendo essa maravilha, gente. Para o seu face-venda, pessoal. Olha só como fica bonito esse salgado. Olha só, gente. Eita, pai. Eita, pai. Então, pessoal, se você está com a gente até agora, minha boca está cheia d'água. Eu ainda não almocei. Esse aqui é meu almoço. Já vai curtindo, comentando, compartilhando. Ajuda a gente aí, pessoal. Alcançar a meta de 50 mil inscritos. Gente, essa maravilha aqui merece a sua curtida, o seu compartilhamento. Se inscreva no canal, ative o sininho, gente. Um abraço no coração de vocês. E tchau, tchau. Vem que vem salgado. Que delícia. Até a próxima, pessoal. Esse aqui é meu. Tchau, tchau.